A equipe da Jovem Pan passa vergonha ao tentar induzir o presidente atual do BNDES indicado por Temer, Paulo Rabelo de Castro, a incriminar Lula e Dilma. É que o presidente do BNDES afirmou que os contratos e os serviços prestados pelo BNDES durante os governos de Lula e Dilma foram muito lucrativos ao banco e ainda mais o governo Lula e Dilma formou uma equipe de excelência em 2.800 pessoas altamente qualificadas e que o banco hoje é um exemplo de uma instituição bem sucedida que gera muito lucro e emprego ao Brasil. O pessoal da Jovem Pan estava bastante ansioso pela entrevista de volta do presidente do BNDES. Eles fizeram um desafio ao presidente do BNDES a mostrar as contas do banco e mostrar que a expectativa deles era que quando ele fizesse uma investigação, uma auditoria dentro do banco, o que o presidente fez em 44 dias, eles encontrassem então finalmente as provas que a Jovem Pan quer ter, se comprometeu, como Lula vem dizendo. Eles começaram a condenar e agora faltam as provas. E aí o pessoal criou uma expectativa danada em cima da entrevista do Paulo Rabelo, pensando agora ele vai trazer as provas finalmente. Só que aí o que o cara trouxe? O cara trouxe uma série de elogios à instituição, lembrando que, segundo alguns relatórios, algumas pessoas que eu vi, o senhor Paulo Rabelo não necessariamente apoia Lula ou Dilma ou quem quer que seja, mas ele parece ser uma pessoa muito séria, que mesmo diante de toda a pressão da equipe da Jovem Pan para tentar falar alguma coisa mal de Lula, ele se manteve absolutamente técnico, técnico, e se resumiu a falar dos números dos dados. Então a equipe da Jovem Pan realmente ficou muito frustrada, você vê a cara do Marco Antônio Vila, esse historiador aqui, que ele se denomina historiador, então você olha até mesmo o jeito dele olhar desconfiado, ali com a cabeça baixa, com o comportamento meio de cachorro vira-lata, até no jeito de perguntar, aquela valentia dele toda já não estava mais, porque ali na frente dele tinha alguém altamente técnico e senhor das informações. A maneira como o pessoal da Jovem Pan pergunta para o presidente, é muito clara de tentativa de induzir o presidente do BNDES a falar mal de um ou de outro, a tentar incriminar algumas empresas brasileiras e a tentar fazer coisas. aí eles fizeram perguntas específicas, já acusando que foi o caso do Marco Antônio Vila, mas também dessa outra repórter aqui, que eu acho, assim, a maneira como ela pergunta absolutamente abominável, assim como o próprio Marco Antônio Vila, é uma tentativa clara de tentar respaldar. veja bem, essas pessoas fizeram campanhas durante anos contra os governos de Lula e Dilma e contra todo mundo que é do PT, porque eles consideram demoníacos. E agora, de repente, na hora que botaram lá alguém que seria anti-PT, e agora vamos pegar os caras, o cara vai lá e defende os números e disse que foi talvez o melhor desempenho do BNDES que tenha tido, que foi nos governos de Lula e Dilma, que todos os empreendimentos geraram lucro e que tudo foi feito conforme o Lula tem falado, analisado por uma equipe técnica de altíssima qualidade. Com isso, o pessoal da Jovem Pan passa vergonha e a mensagem que eu, Morpheus, deixo aqui para vocês do canal Notícias Comentadas é não levem esses jornalistas a sério. Não levem, porque sabe por quê, pessoal? Esses jornalistas aqui, como o site aqui do DCM está falando, eles não são, por exemplo, eles não são historiadores ou jornalistas, eles estão como se fossem agentes preocupados em criminar aqueles que eles não gostam. Eles não são sérios, porque mesmo no seu inimigo, você tem que reconhecer determinadas qualidades. Você não pegaria um inimigo que fosse totalmente sem qualidade nenhuma, senão não seria seu amigo, a não ser que você seja incompetente nato. sabe, você é tão burro, tão, sei lá, tão destrabelhado, tão sem noção de nada, que você escolhe a pior pessoa para ser o seu inimigo. Não, se você considera que você tem uma certa qualidade em alguma coisa, o seu adversário, você também tem que reconhecer qualidades nele, é por isso que você nomeou ele como seu adversário. Agora, não vale construir provas, assim, com esse sorriso de hiena, que o Marco Antônio Vila está, e essa coisa que é ratuína, que é um comportamento totalmente abominável, tanto do Marco Antônio Vila, como dessa jornalista aqui, Denise, sei lá das quantas, pessoas que tentam construir a verdade. Eles já fizeram isso em todo o período dele, e agora quebraram a cara com o presidente do BNDES, o Rabelo de Castro, que foi altamente profissional, fez um relatório totalmente apartidário, lembrando que ele foi nomeado pelo atual governo, e quebrou a cara, fez o pessoal da Jovem Pan passar vergonha. E aí, concluindo a minha ideia, é o seguinte, não levem a sério essas pessoas, porque, na verdade, eles são historiadores tucanos. Eles são historiadores comprometidos com determinado partido político, que é, no caso aqui, o PSDB. E o PSDB já tem tradição de corromper essas fontes de informação, alguns elementos aí da justiça são suspeitos de favorecer o PSDB, então já tem uma tradição de fazer isso. Vocês não podem levar a sério esse tipo de pessoa. É importante também, pessoal, que vocês compartilhem vídeos desmascarando essa turma, porque a gente, como brasileiro, que está preocupado de fato com a nação, a gente tem por obrigação fazer uma investigação sobre a qualidade das informações que todo dia chegou aos nossos ouvidos. É preciso desmascarar o Marco Antônio Vila como um falastrão que constrói a verdade que ele deseja que seja verdade para satisfazer o seu ego. Só que a história está mostrando que, na verdade, eles são falastrões e mentirosos. Marco Antônio Vila e Denise, sei lá das quantas lá, mentirosos, jornalismo mentiroso, que tenta construir verdades em cima de interpretações de uma ou outra informação. Ele gera uma informação mentirosa, aí pega e interpreta a informação mentirosa e sai aí atrapalhando e se embolando no meio de campo. E aí a gente chega naquele processo que o Lula já tem falado, eles condenaram o Lula sem provas e agora eles estão desesperados atrás de alguém ou alguma coisa que gere alguma prova contra o Lula para finalmente eles terem o sossego deles e dormir tranquilo dizendo ah, escapei dessa. Só que a gente não vai permitir isso, minha gente. A gente vai colocar essas pessoas como golpistas, os golpistas que eles foram. A gente vai responsabilizar historicamente, a gente da internet, notícias comentadas e outros canais. Nós vamos responsabilizar essas pessoas como as pessoas que fizeram muito mal para o Brasil com o jornalismo absolutamente irresponsável praticado por essas pessoas. Denise Cambello, sei lá qual é o nome dela, e o Marco Antônio Vila. Aqui no site da Jovem Pan, eles publicam em 45 dias não dá para transformar bordel em convento, que foi a frase que o presidente do BNDES usou. Se aquilo lá fosse um bordel, em 45 dias não daria para transformar em um convento e eu teria visto que aquilo ali era um bordel. É isso que ele quis dizer. Mas só que a própria notícia do site da Jovem Pan aqui também não deixa isso claro. Ele não deixa. Eles tentaram de todo jeito falar mal do Lula, como não conseguiram, e aí publicaram uma coisa que sem quase nem falar o nome do Lula e nem da Dilma. No mínimo que a Jovem Pan deveria ter era vergonha na cara e pedir desculpas à população por ter por tanto tempo espalhado boatos, que eles não tinham certeza de nada. Os boatos que eu estou me referindo são os boatos daqui nesse caso do BNDES. O mínimo que a Jovem Pan deveria ter a vergonha na cara e pedir desculpas à população brasileira por ter enganado tantos brasileiros durante tanto tempo com informações falsas. Compartilhe esse vídeo e vamos responsabilizar os irresponsáveis da informação brasileira. Um grande abraço e até a próxima notícia. O livro começa no início do século XXI, tal, né? Isso, é para não fazer arqueologia. Eu achei que o mais importante e também objeto de controvérsia jornalística são os últimos 16 anos. Aí cortamos no início desse século, que é o ano de 2001. Então, vou pegar o período para falar uma linguagem mais direta. Existe essa história, sérias dúvidas sobre os empréstimos durante a gestão do PT. Alguns desses empréstimos, como, por exemplo, o Porto e Mariel em Cuba. Alguns dizem... Como os valores nunca eram absolutamente revelados, nunca se sabia esse direito. Alguns falavam em um bilhão, outros em 800 milhões. Eu não sei qual é o valor que o banco tem desses empréstimos concedidos à ditadura cubana. Depois, as ditaduras da África Negra, vendendo serviços de empresas brasileiras. Depois, as ditaduras bolivarianas aqui da América Latina. E sempre num conluio entre BNDES, PT e a figura do Lula recebendo por falsas palestras, que ele vai ser condenado nos próximos processos, que ainda não foi, foi só no triplexo, por receber propina através de palestras que ele nunca deu de empréstimos concedidos pelo BNDES, especialmente na gestão Luciano Coutinho, que foi o que ficou, durante o período do PT, o que ficou mais tempo à frente do BNDES. No levantamento que o senhor fizeram, que o senhor fez, é possível constatar esses empréstimos? Quer dizer, houve o favorecimento do governo da tirania cubana, houve o favorecimento das tiranias da América Latina, da África Negra, e em sumo, houve propina. O primeiro seria aí, essa questão mais ampla. E o segundo, eu ia falar justamente, justamente, José Val, do JBS, vamos pegar no caso do JBS ou do Debrecht, pegar desses que nós tomamos conhecimento, recentemente. Você, me perdoa, já está, de certa forma, misturando dois temas. Um é a exportação de serviços. A outra é o apoio financeiro e, eventualmente, a participação societária em alguns grupos empresariais, que é feito através da subsidiária BNDESPAR, que é a empresa de participações societárias. São dois ações diferentes, senão o pessoal confunde tudo. Perfeito, não, perfeito. Então, primeiro, isso é a questão da venda de serviços e o segundo, essa participação societária. No caso da participação societária, só para concluir e passar a bola para o senhor, falam em prejuízos fabulosos de algumas dessas participações do BNDESP, de 700 milhões, de 1 bilhão, para favorecer, desculpa usar a expressão, bandoleiros, como os irmãos Batista, que não passam de bandoleiros, não acertam o plural, inclusive, o Joesley, o grupo Odebrecht estão com acusações gravíssimas que pesam. Então, essas duas questões, como é que foi possível, doutor Paulo Rabelo de Castro, nesse trabalho investigativo interno do BNDESP? E, por fim, desculpe ser abusado da sua gentileza, teve alguma auditoria interna? Como é possível, se é que teve prejuízo, ter ocorrido tanta coisa e auditoria? Ninguém é culpado. Você vai me prometer uma coisa, você vai ler as 200 páginas, você é um historiador, você não pode ficar falando as coisas, como está falando aí pelo microfone, sem fazer uma investigação. Eu também, só perguntas, você está perguntando, mas já afirmando com muita, com a sua verba e com o seu brilhantismo. Então, fica um debate em parte desequilibrado, mas deixa que eu contrataco também. Vamos lá. O que eu contrataco é a seguinte forma, primeiro, para informar para todos que nos acompanham, que eu respondo pelo BNDES, desde o dia 1º de junho deste ano. Portanto, eu estou a exatos 45 dias. Nesses últimos 45 dias, eu quero dizer para você que o BNDES é um banco de comportamento absolutamente ético e exemplar. E vocês vão verificar aqui nas páginas 192 que nós fazemos um interessante inventário das cinco principais empresas responsáveis pelas cinco maiores operações diretas apoiadas pelo BNDES desde 1978. Nesse caso, a gente vai bem mais para trás, Vila. E é curiosíssimo que aqui a gente vai encontrar simplesmente todo mundo que conta na economia brasileira. Empresas privadas, empresas de economia mista, estados e alguns municípios, e são só os cinco mais. e vão verificar que essa é a primeira curiosidade, que grandes nomes estão aqui situados, Vale, Petrobras, Anglo-American, Furnas, Energia Sustentável, Banco do Brasil, também tem Caixa Econômica, porque são repassadores em alguns anos, SESP, AES, Volkswagen, Ford, e é curioso que neste ponto as alegadas operações tão grandiosas e que teriam gerado tamanhos prejuízos nem constam de ser as cinco maiores operações e só para dizer que o Banco esses anos todos tem praticado dezenas de milhares de operações bem-sucedidas, dezenas, não são só milhares, dezenas de milhares. Na realidade, se pegarmos as pequenas e microempresas são centenas de milhares por ano e dentro dessas a nossa, por exemplo, a controladora da JBS que é a JIF está num modesto 19º lugar entre 50 maiores clientes de 2001 a 2016. Deu prejuízo? Deu prejuízo, doutor? Por enquanto, não. E os 700, acho que é cerca de 700 milhões? As pessoas dizem o que bem entendem porque na realidade no caso da JBS a nossa participação é societária. Elas foram ações compradas na faixa se eu não me engano de sete e poucos reais e elas estavam antes desse processo político porque a ação sofre com isso na faixa de 10 a 12 reais e portanto com amplo lucro embutido nessas operações E hoje elas estão valendo quanto? Hein? Hoje elas estão valendo seis e pouco Então tem prejuízo. Não, não senhor deixa eu te dar uma linha de economia prejuízo é quando você vende uma ação apressadamente no momento em que ela te parece que está baixa demais e que não vai se recuperar mas curiosamente o mercado e eu não posso estar aqui dizendo nada de mais agressivo porque eu não posso como parte envolvida fazer projeção nem de compra nem de venda eu não recomendo que ninguém nem venda nem compra a JBS mas dá a impressão olhando tecnicamente de que todos aqueles que estão na posição nesta empresa confiam na robustez daquilo que foi feito que é a maior empresa de proteína animal do mundo Agora quando foi adquirida ações Se foi feito por pessoas que tem um lado ético comprometido isso eventualmente não compromete por exemplo a sua agressividade empresarial e é isso que nós como sócios estamos solicitando mediante uma assembleia extraordinária que a gente separe a boa governança de atos delituosos praticados no passado recente ou no passado remoto mas curiosamente você vê que aqui a página 157 até 31 de 12 de 2016 eu acho que eu posso mostrar aqui um pouquinho quer dizer na soma entre o que fora investido havia 3 bilhões e 500 milhões de vantagem a favor do público investidor porque quando o BNDES investe quem investe somos nós através das contribuições tributárias Agora eu estou para o prefeito uma investigação da condição lucro e aliás lucro robusto mas houve investigação da condição de mercado na época porque o TCU está estimando que o BNDES investiu 1,1 bilhão de reais no aumento de capital da empresa na época e estaria superestimada as ações em 124 milhões então por aí começaria uma perda pelas condições de mercado na época na realidade quando uma empresa se apresenta para ser investida pela BNDES ela passa primeiro por um grande crivo saber se há uma política pública que não é definida pelo BNDES é definida pelo Ministério e nós votamos no senhor Lula da Silva votamos na senhora Dilma Rousset foram dezenas de milhões de votos eles tinham o direito moral e o direito inclusive a obrigação de formular políticas públicas se a posteriores são políticas que pretendiam privilegiar a A ou a B nós estamos agora revendo isso mas eu acho que não porque veja só por incrível que pareça no campo por exemplo alimentício foi investido na JBS praticamente a mesma coisa que no frigorífico Bertin depois é que ele foi adquirido pela JBS assim também como na Seara na BRF portanto houve um espalhamento e quando a gente verifica os quantitativos investidos e não foi porque o banco procura dar para Joãozinho para Maria e para Joaquim as mesmas quantidades de balas não são balas que estão sendo dadas para crianças são na realidade opções de investimento decorrente de políticas públicas querem fomentar a maior capacidade exportadora de carnes do Brasil e viramos o maior exportador mundial de carnes mas e por que Joesley falou que o ex-ministro Guido Mantega teria favorecido e ter ferido a favor do grupo na BNDES eu não conheço ele colocou isso na delação eu não conheço o senhor Joesley nunca colhi delação do senhor Joesley espero que eu não tenha que ter relação com ele então o que eu posso especular aqui é quando ele diz que forneceu alguma subvenção ilícita para um ministro de estado na realidade ele não está dizendo que este ministro ele viu esse ministro de estado pegar o telefone e ordenar que algo fosse feito dentro do BNDES ele apenas tinha uma presunção de que o ministro iria influir quero dizer aos senhores e a todos que estão nos ouvindo que o BNDES age tecnicamente são mais de 30 pessoas assinando rapazes e moças filhos das nossas famílias que tem um comportamento ético impecável a não ser que eu esteja jogando fora junto com a água suja o comportamento ético de mais de 90 90, 95 a maior parte dos brasileiros são corretos e os nossos filhos são corretos e as pessoas que passam por concurso no BNDES seria muito difícil haver uma conspiração de 30 e tantos técnicos assinando isso está certo isso está certo o TCU está fazendo aí no caso uma engenharia retrospectiva engenharia financeira retrospectiva sobre se o valor pelo qual foi comprado o conjunto o bloco de ações deveria ter um ágio um pequeno ágio ou não na avaliação que foi feita da empresa aliás muito bem feita a conta final que o banco tinha na época é que a ação valia por ela por ela se pedia e muito mais do que o ágio pretendido pelo vendedor JBS ou seja na realidade o BNDES acertou porque ele pagou um pequeno ágio então o senhor discorda do cálculo tinha razão de se até pagasse mais do que foi pedido e a ação subiu muito mais do que foi pago no geral o banco errou depois de toda a queda brutal isso aqui é espantoso ela está só um pouco abaixo do que foi pago daqui a pouco doutor Paulo falando assim eu vou achar que o Lula foi um estadista é que você tem que arrumar uma outra maneira de fazer esse ataque o Porto de Mariel em Cuba Porto Mariel de Cuba é uma exportação de serviços feita por uma empresa de engenharia as garantias que o governo cubano deu ao governo brasileiro papéis cubanos que não servem o BNDES você não encontrará aqui na lista deixa eu te dar uma aula de sua BNDES você não vai encontrar que governo de Cuba como um financiado não existe na realidade uma empresa brasileira uma empresa de construção brasileira prestou serviços prestou serviços a a a provavelmente a Aldebrecht nem sei qual é porque na realidade é imaterial essa história se foi Aldebrecht ou Andrade ou Gutiérrez porque na realidade foram empresas brasileiras que compram aqui no Brasil equipamentos que fazem seus serviços de engenharia seus projetos todos no Brasil gerando empregos e gerando salários aqui no Brasil e esta parte é que é financiada a outra parte do porto ou do aeroporto lá de Bozambique ou de Angola tem também na Argentina tem também no Peru que eu acho que devia ser incluído quando você faz a citação tem acusações terríveis isso é tem várias coisas na realidade o que acontece o porquê dessas obras terem sido eventualmente carregadas de ilicitudes lá decorrem não do financiamento do BNDES a parte financiada é estritamente exportação de serviços de brasileiros de equipamentos que vão ser pagos por quem? quem é que paga serviço? é o governo não no caso do Porto Marial só para ficar claro que são pagos pela empresa é que é a financiada a empresa é a financiada brasileira pelo BNDES ela vende serviço no caso em tese em tela melhor dizendo para o governo cubano tal o governo cubano paga a empresa que vai pagar o empréstimo do BNDES eventualmente e com um fundo garantidor decorrente daquela exportação existe também um seguro pelo qual o BNDES ele garante que os dinheiros públicos não vão ser objeto de um calote se forem o fundo garantidor de exportação cobre isso o banco errou com aquela política da criação das campeãs nacionais o senhor vai abandonar isso isso já foi abandonado? não na realidade eu não posso abandonar isso por uma curiosidade estou fazendo aqui um jogo de palavras na realidade o banco ele tem sido tão bem sucedido em ajudar dezenas de milhares de empresas que é fatal que empresas bem escolhidas como talentos de 14 15 anos que os olheiros aí no futebol trazem para fazer treinos etc fatalmente acabam virando messes e acabam virando Neymars etc a gente entra num avião a gente confia que o controlador de voo não esteja de porre e a gente dorme lá no voo tranquilo e em geral isso é verdadeiro pode ocorrer uma falha a gente pode ter de repente o controlador que foi desatento isso faz parte da vida nós estamos vivos pode ter havido algum erro no BNDES pode ter havido inclusive estamos ainda levando algumas investigações a cabo lá são duas principais sobre essas controvérsias que se referiu Vila e voltarei de novo para entregar aqui ao povo brasileiro o resultado das investigações já está convidado só quero antecipar que até o presente momento até perguntei ao chefe dessas investigações e aí por enquanto tem alguma coisa por enquanto nada então eu tenho que estar aqui um pouco vamos dizer no direito de defender uma instituição brasileira que tem 65 anos de enormes serviços prestados e a gente tem que parar de só falar mal pelo simples esporte de falar mal de todo mundo